Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blender e hoje vamos dar algumas dicas aí pro pessoal que tá começando no Durango e não sabe direito como é que funciona a ideia de clã. Também vamos dar uma ideia aí pra vocês da parada de Natal, que teve uma atualização aí recente do jogo que adicionou muita coisa nova. Bom, já vai deixando seu like, compartilha o vídeo, é nóis e bora pro vídeo que tá sensacional. Bom, vamos começar mostrando aí o que eles adicionaram na atualização de Natal. Basicamente a gente vai ter aqui, isso daqui não é da atualização de Natal, isso daqui é nosso ninho de Léo Stronda. Aqui a gente vai ter basicamente, olha, a árvore de Natal, vai ter aqui o boneco de Neve. Vai ter bastante coisa legal, essas árvores de Natal e o boneco de Neve são bem difíceis de fazer porque você tem que encontrar ali eles nos presentes que eles distribuem ali na Ilha de Neve. Mas eles são muito bons ali pra descansar, eles recuperam bastante vida e também abaixam muito a fadiga, cara. E o que é interessante dessa árvore de Natal e do boneco de Neve que eu percebi aí é que esse Rell Rester, no caso, essa parada ali, aquele boost que dá duas vezes de XP, ele consegue bem mais fácil se você tiver ali embaixo da árvore de Natal. Então você deixa lá seu personagem uma hora descansando, você já pega ali esse boost de XP por uma hora e meia, então acaba que vale muito a pena fazer essa árvore de Natal ali pro seu clã, beleza? Ela não é fácil, mas ela é muito boa, assim como o boneco de Neve, cara. Aqui a gente vai ter a minha roupinha de boneco de Neve, a gente também vai ter a roupinha de Papai Noel, que eu ainda não tenho, eu só tenho o gorro dela e ela protege bastante aí de defesa, cara. Não o gorrinho, mas a roupa de... a outra roupa, no caso, a roupa de boneco de Neve, ela dá um boost insano aqui na sua defesa. No caso a minha é de level 16, cara, mas olha só, de 81 de defesa vai pra 136, mano. Então foi quase 52 aí de defesa a mais aplicada aí no meu personagem. Então dá um hold grande se você estiver lutando aí contra algum bicho mais forte ou algum boss aí de qualquer ilha, cara. E bom, vamos agora esclarecer aí pro pessoal algumas dúvidas sobre a criação de clã e etc. Aqui a gente vai ter basicamente o menu, no caso, onde a gente faz os craftings, e se a gente baixar, a gente vai ter basicamente ali, clã, que seria meio que uma aba pra gente poder criar nosso clã. Pra criar o clã, a gente gasta ali 2 mil reais aí no jogo, e a gente consegue doar pro clã também, pra poder upar ali a experiência dele. No caso, nosso clã tem pouco fundo, mas a gente consegue upar ele de outras formas. Aqui a gente já tem mais de 2 milhões e 500 mil de experiência ali ao longo do clã, e a gente, cada level que a gente upa aí no nosso clã, a gente vai liberar alguma coisa. Por exemplo, a gente vai ter ali a Defense Tower no level 7, que a gente acabou de liberar, que seria meio que uma torre de defesa. No level 5, a gente libera mais 10 slots aí, no caso, o primeiro clã level 1, a gente consegue somente colocar 10 pessoas. No clã level 5, a gente já consegue colocar muito mais pessoas. Aqui a gente vai ter a aba de clã, na aba crafting, e nela a gente consegue colocar ali, no caso, a nossa bandeira de clã. Essa bandeira gerou muita polêmica, cara, mas, pelo que eu descobri, a gente só consegue colocar ela nas ilhas de level 30, e lá a gente faz um domínio somente pro nosso clã, e esse domínio pode ser invadido, ou seja, o pessoal pode ir lá nesse domínio e roubar ele. Só que não é fácil assim, basicamente, vai rolar aquela parada do PVP, só rola nas ilhas de level 30, onde vai ter ali essa parada de guerra de clã, o que vai ser bem interessante ali, nesse quesito ali de PVP, cara. E se você dominar um território no outro clã, no caso, se você roubar o clã de outra pessoa, você consegue bastante dinheiro e consegue também muito item novo. Outra coisa que muita gente perguntou, tio, como é que eu coloco ali pras pessoas mexerem na minha área do clã? Aqui a gente vai ter uma aba chamada Friend List, no caso, onde a gente consegue adicionar ali nossos amigos. E pra fazer isso, a gente vai adicionar todo mundo do clã como amigo, vai clicar aqui, olha, nessa bandeirazinha, nessa coroazinha, na verdade, e aqui vai ter um Meneish Rank. Esse Meneish Rank vai ter como ali a gente personalizar quem que vai conseguir mexer no nosso território. Basicamente, a gente coloca aqui no nosso Friends e seleciona All, ou seja, o cara pode fazer o que ele quiser dentro do nosso território. Lembrando aí que você tem que remover todos os seus amigos que você não confia, e deixar ali só os amigos do seu clã. Se você quiser, você também pode botar Portion, ou seja, pro cara só poder mexer nos baús, fazer coisas aí que não vai prejudicar seu território. Mas eu boto All pra poder todo mundo mexer no mesmo território, aqui a gente também consegue o pau no nosso território, por dinheiro, só que fica bem caro ali. Pra quem não sabe isso daí, eu acho que todo mundo já deve saber, né cara? E bom, basicamente, é isso daí, pessoal. Essas daí foram as dicas de clã de hoje. Vale muito a pena você criar seu clã pra poder jogar com amigos. E lembrando aí que você, como líder do clã, você não consegue adicionar ninguém ali no seu clã. A gente tem aí que pegar e pedir pro pessoal, é... pedir pra entrar no clã, basicamente. Então, a gente não consegue convidar ninguém. O cara tem que se convidar, basicamente. E pra ele fazer isso, ele tem que ir pesquisar o seu clã, achar o seu clã e clicar lá pra poder estar se aplicando. Ali o líder e também o elder, no caso o ancião do clã, consegue estar aceitando ou eles conseguem também estar banindo pessoas do clã. Beleza, pessoal? Bom, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe aí nos comentários. Esse daí foi mais um vídeo de Durango. Aproveita aí. E também, que elegezão um Feliz Natal a todo mundo. Tamo junto sempre. É nóis. A inscrita é família. Valeu e falou.